Música Cadê, Vadinho? Cadê, meu amigo? Tô morrendo de fome, meu estômago tá roncando Mas o que é dona Santinha quando dorme sem dentadura? Ô, velho, mas você é muito desfomeado, meu negão Porra, você, velho, enche o saco Não atrapalha a minha arte culinária, olha aqui, meu negão Coisa linda Que cheiro é esse, hein? É um perfume novo, tá sentindo, né? Eu comprei ontem, ontem Ah, meu Deus, tô falando das coxas, jumento Ah, coxa, tu percebeu, né? Eu tô treinando, olha, agachamento todo dia Tá mais grossa, né? Ei, bota o meu aqui e sai da frente que eu quero assistir TV comendo, vá Bota aqui, vá Ô, velho, eu vou dizer, você encheu o saco de hora em hora Querendo ver o frango pra saber se tava pronto Tá quente, tenha calma, não pode comer comida quente não, nojenta Ei, o melhor aí é que Gênesis e Clê Se ainda tá no Paraguai viajando, a gente vai poder comer a parte deles É mesmo, ó Eu como uma, eu como a outra Bota aqui, pô Calma aí Não acredito, não? É o quê? Comendo peru de novo E ainda na sala, Ronivaldo Tem pena, não, é? Não, geralmente o açougueiro tira antes, viu? Oi, mas é porque nós estamos fazendo a dieta do açaí Que dieta do açaí, menino? Aço, frango aí no fogo que nós comemos Por isso que a conta estava quilométrica no açougueiro Inclusive, tive que pagar Com cheque sem fundo, né? Irmãzinha, eu já te disse que eu te amo hoje Eu te amo, viu? Pegue só uma, viu? Só essa Ronivaldo, família passa as coisas, menos pra dinheiro Vocês estão proibidos de comer carne aqui Até pagar o que devem Ai, meu Deus, aí eu perdo Tu não sabe, tu não sabe Porque ele é fastioso, deixa o rapaz comer Deixa de coisa Opa a cintura dele de fastioso Vão levar essas duas coxinhas lá pra dentro E se quiserem comer, é sem mistura Ou então, pague a conta no açougue Quer dizer que não pode nem assistir televisão também, não? Isso não se faz, não, viu? Meu Deus, nem comer, nem assistir televisão Quero bem, caralho Vamos te pagar, vamos te pagar Aramel, meu amor, como você tá ali Gente, que elegância é essa? Que roupa é essa, meu James Bond? Não, Sanzinha, vou de Bond não Vou até mesmo, mano Me faz esse papel, Aramel Que roupa é essa, meu amor? Ah, eu vou trabalhar lá na churrascaria dos meus brother, né? Vai ter umas promoções lá no rodízio de carne hoje Vai estar lá uma pá de gente Aí eu vou lá fazer esse trampo de garçom, mano Ah, é? Ah, Aramel, então o que você acha de... Fazer um rodíziozinho comigo Antes de você ir pra lá, hein? Ah, já tô coletando os cavaquinhos Ó, nós é churrasqueiro, tá, mano? Nós serve as carnes, hein? Ah, o Aramel vai ajudar no nosso churrasco? Que churrasco? Nosso churrasco? Tô sabendo, não Eu e Jennifer estamos investindo numa marca de carne vegetal Que ajuda a derrubar gordura localizada E salvar os animais Vamos ficar ricos Carne vegetal? Deixa eu ver, o que é isso? Tcharam! Carne vegetal Cleiço e Jennifer te mandaram diretamente de Paraguai pra nós Gente, quem é que vai querer comer isso? Carne verde? Justamente Vamos apresentar ao empresário no ramo fitness Ele não come carne, só come ovo, leite É... tem um nome pra isso? Como é que tinha? Eu esqueci Eu sei! É pobre! Não! Não, Aramel, quem não come carne? Mas bebe leite, come ovo, é ovolacto Isso! Ele é esse ovolacto Eu só preciso de alguém que saiba fazer um churrasco maneiro Porque sãozinha, se ele comprar essa ideia, nós vamos ficar rico É o que, Miserra? Quer dizer que vocês ficam ricos E nós, que também fazemos parte da família, não fica rico Pronto! Chegou Vadinho pra lhe ajudar, Mário Alberto Vadinho pode lhe ajudar no churrasco Aí eu ganho? Me diga aí, Mário Alberto O que eu tenho que fazer? Diga aí Explica ele aí, Mário Alberto Vamos, Aramel Aonde? Hã? No? Ah, tamo indo, tá, tamo indo Falou, esposo Vadinho Eu preciso que você asse essas carnes de vegetais para o nosso investidor ovolacto É o que, porra? É o que, Miserra? Você agora enganou com o meu juízo Mas você é bem doido Com o investidor de ovo que late Que história é essa? Carne vegetal, a única carne vegetal que eu conheço é a carne da planta do pé Pois agora você vai conhecer a picanha de brócolis A linguiça de couve E a maminha de espinafre Meu querido, é igualzinho fazer um churrasco normal, tá? Vem cá, e o carvão pode ser de verdade ou eu tenho que botar a beterra pra passar essas carnes aí? Não precisa nada disso, usa a nossa churrasqueira elétrica E se eu não quiser fazer? Sem problemas, Vadinho Certamente você deve ter arrumado um bom lugar pra morar por ter recusado o meu pedido E se eu quiser fazer? Muito bem, parabéns, Vadinho Você vai ganhar um bônus Um bônus? Qual o bônus? Um bônus no meu conceito A gente se vê no churrasco Meu Deus do céu Sei quanto não há sem carne assim, Vadinho Vou perder meus músculos tudinho, velho Quem não deve ter carne é sãozinha, né? Porque aquela ali a perder a carne do coração faz tempo Porque o coração é doido, viu, cara? Ei, que cara de triste é essa, hein, Vadinho? Rapaz, o Manoberto pediu pra passar essas carnes aqui Mas não sei fazer churrasco assim, não, viu, velho? Churrasco? Tu falou churrasco? Sim Churrasco? É, ele pediu pra eu fazer um churrasco pro avô dele O avô galáctico, o avô lático Eu não sei qual É o avô que ele tem Eu nem sabia que ele tinha avô, na verdade Ei, ei E o melhor da gente fazer o churrasco É que a gente vai poder passar o dia todinho só beliscando A gente vai comer bate-quê todo mundo só? Rapaz, eu vou dizer, viu Faz tempo que eu não belisco com a maminha Deixa eu ver essas maminhas aqui É o que, miséria? Olha aqui Olha aqui, meu Deus Tá caita verde Oh, meu Deus do céu É muito azar, meu Deus do céu A gente nunca vence na vida Quando vence, a carne venceu também Oh, meu Deus Ai, 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 irmãs Tudo bem? Tudo bem vencida, né? As carnes regras, tudo pôde Vem cá, o forte das feições Você tá alinhado assim Porque ele vai pra onde desse jeito? Ah, mano Nós vai trabalhar lá na churrascaria dos brothers, né, mano? Hoje vai ter lá a promoção lá da disputa, mano Das carnes, mano Promoção? Promoção? Tu falou promoção? Promoção? Eu vi noção Como é esse negócio da promoção aí? É, mano Hoje vai ter lá, mano É o seguinte Quem comer mais carne em 30 minutos, mano Além de não pagar a conta Ainda vai ganhar uma pá de carne de churrasco, mano Tá ligado? Ganha carne de churrasco? É Eu tive uma ideia Aquela mesmo que o Cleiço tem? Um pouquinho melhor Cadê? Onde é que tá? É nossa chance De quê? O vô Lactinho não pode comer essas carnes verdes e podres Tem que ser carnes novas Pegou? Pegou no ar A gente vai com você, viu, Anamelo? Pra você unir sozinho Você precisa de dor e segurança Segurança, é Pra segurar as carnes Que você vai enfrentar daqui pra baixo Vai que as carnes engolem você Vai!